um grande peixe agora. Cadê o peixe, Luca? Já aparece aí. Ah, tem que pegar o Passacó. Olha os magurois, gente. Pegou o magurois enorme. Olha os magurois. Deixa eu pegar o Passacó. Cadê o peixão grande? Que chique? Que chique. Que chique? Ah, não. Como você tem que pegar o peixe? Eu acho que é um pouco. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. O ferrão entrou na... O ferrão entrou na... Cuidado, o ferrão tá... Cobrar! Tadinho, vamos pegar pelo rabo Vamos jogar? Vai, Luca, tá bom, vai Vai, Luca, tá bom, vai Ah, tá Filma lá Filma lá Filma lá